Vamos falar, gente, sobre a tragédia que marcou o dia de hoje, né? O jornal tá mais leve, mas infelizmente um assunto muito pesado que eu não via há muito tempo. Uma senhora de 75 anos, muitas pessoas não acompanham, viu Branquinho, noticiário durante o dia, não acompanham aí os noticiários também na rede social, mas uma senhora de 75 anos teria sido asfixiada dentro do Hugo por este homem. Branquinho, você está no velório, já está com a família? Isso mesmo, Silvia, eu já estou com a família. E é uma coisa que não se via, e aliás, eu nunca vi, né? No período que eu tenho trabalhado e que eu acompanho televisão, a gente vê muitas vezes facções rivais aí invadir hospitais pra matar aí desafetos, inimigos, mas dessa forma, uma senhora de 75 anos, que sofria de mal de Parkinson, que estava no hospital se recuperando de uma cirurgia, ser morta dessa maneira, isso aí eu nunca vi, Silvia. A dona Neuza Cândida, ela tinha 75 anos, ela já sofria com o mal de Parkinson há 15 anos. E aí, dos tempos pra cá, ela ficou pior, teve que ser internada lá na UPA do Residencial Itaipu, depois foi para o Hospital de Urgências de Goiânia, o Hugo. Lá ela passou por uma cirurgia, e aí essa cirurgia, já era uma senhora de idade, já cometida pelo mal de Parkinson, ela, né, ficou, não ficou bem, ela ficou mal de saúde. Teve que se recuperar, teve que ser feita, inclusive, uma traqueostomia, que é aquele furo que se faz aqui pra que a pessoa respire. E aí ela estava sendo alimentada por sonda, só que ela estava acordada. Por conta da traqueostomia, ela não conseguia falar. Quando na tarde de ontem, pelo que o relato feito aí, na ocorrência policial, essa pessoa, se identificando aí como Ronaldo, chegou até o hospital. Ela conseguiu entrar na enfermaria, não se sabe como, e aí ela foi, pelo que testemunhas que viram o que aconteceu falaram, ela foi lá e, como se fosse cuidar da Dona Neuza. A Dona Neuza parece que não gostou muito daquilo, assim e tal, só que ela não conseguia falar. E aí, quando uma pessoa que estava lá na enfermaria com outro paciente saiu do banheiro, ela tinha ido ao banheiro, quando ela saiu, ela já viu essa pessoa que pode ter matado a Dona Neuza em cima dela, tampando ali aquele canudo da traqueostomia, eu não sei o nome técnico, também não convém falar, e também a esganando, asfixiando ela. E assim, depois a polícia foi chamada, essa pessoa foi conduzida para a central de flagrantes, apresentou um documento ali, chamando com o nome de Ronaldo Nascimento, mas desconfia-se que esse não seja o nome dessa pessoa. O que se sabe até agora é que é um homem trans, uma pessoa que nasce ali, colocado no documento o gênero feminino, mas ela se vê no gênero masculino, então há essa mudança, é o homem trans. E aí, essa pessoa foi presa, e agora a família está tentando entender o que aconteceu. São muitos questionamentos, inclusive a Daniela está aqui comigo, que é filha da Dona Neuza, e ela vai contar o que aconteceu ontem, quando por volta de 4h10 você recebe uma ligação do Hospital de Urgências de Goiânia. Sim, por volta de 4h10 da tarde, 16h10, eu recebi uma ligação do Hospital de Urgências de Goiânia de um assistente social, me dizendo que tinha uma pessoa identificada como Ronaldo, me perguntando se eu conhecia essa pessoa, se essa pessoa era parente, familiar, um primo, e que se estava autorizado a entrar como acompanhante da minha mãe. Eu respondi que não conhecia, que a gente não tinha esse familiar com esse nome, e que não era para deixar aproximar dela, de jeito nenhum, porque eu não conhecia essa pessoa, então não era para deixar, autorizar essa acompanhante. E falei que se necessário fosse, eu ia até lá para ver quem era esse Ronaldo. Eles falaram para mim que não era necessário, que já estava tudo sob controle. E aí, isso foi 4h10, tem o registro da chamada no celular dela. Quando que te ligaram falando que sua mãe estava morta? Às 19h, ligou para minha tia, avisando que tinha entrado um rapaz na enfermaria e asfixiado minha mãe, por volta das 19h. E aí, quando isso aconteceu, o irmão da dona Neuza, tio da Daniela, que é policial militar, se deslocou para lá, naquele momento. E aí, ele até acompanhou a condução do suspeito ali à central de flagrantes. E tem uma coisa que chama a atenção. O seu tio, em outra oportunidade, foi lá, fardado, inclusive, ver a dona Neuza, que iria entrar na enfermaria, né? E ele foi proibido. Ele já estava dentro do hospital, ele foi lá para vê-la, porque não tinha visita por conta da pandemia. É bem burocrático para entrar lá, né? Muito burocrático. Então, ele foi, como é policial militar, ele teve acesso dentro do hospital. Porém, assistente social não deixou ele entrar para a enfermaria para visitar a irmã. Como essa pessoa pode ter entrado lá dentro com tanta facilidade? Não sei. Eu quero saber o motivo. Eu fui lá terça-feira, solicitada pela doutora Bárbara, que era a médica e era responsável pela minha mãe, e assistente social também, já estava ciente da minha ida. Eu fui, fiquei na recepção duas horas aguardando, cheguei lá, eram as dez e vinte, consegui subir quase uma hora da tarde, muita burocracia. Para subir, eles me revistaram todinha, mexeram na minha bolsa, para ver se eu tinha alguma coisa. Então, assim, eu da família, eu filha, estava à frente de tudo, tive essa dificuldade, eu queria saber como que uma pessoa estranha adentrou, foi direto no leito da minha mãe e fez isso com ela. Esse é um questionamento. Agora, um outro questionamento é o seguinte, quatro e dez da tarde ligaram para ela do hospital, falando que tinha uma pessoa lá chamada Ronaldo, querendo entrar. Só que tem a certidão de óbito, que a gente fez imagem dela, inclusive. E lá, a hora da morte, está às treze e trinta e sete da tarde, ou seja, antes dessa ligação. Vocês desconfiam que o fato pode ter acontecido antes mesmo do hospital entrar em contato? Sim, quase certeza que sim. O papel que encaminharam para o ML, o horário do falecimento está às quinze e trinta e sete. Eu recebi a ligação dezesseis e dez. E minha tia recebeu a notícia do óbito dela às dezenove horas. Então, alguma coisa está errada. Ou ela faleceu antes, eles me ligaram depois para tentar um respaldo. Às vezes eu conhecesse essa pessoa, não sei. Vocês já perguntaram isso para o pessoal do hospital? Sim, eles não têm resposta. Não respondem nada? Não respondem nada. Inclusive, quando a gente foi chamada no hospital, eles não sabiam do fato. Não sabiam. Até aquele horário, eu cheguei lá no hospital por volta de vinte, trinta, mais ou menos, nove horas. Eles não sabiam do caso. Um homicídio dentro do hospital, eles não estavam cientes. Achou que minha mãe tinha morrido por causas naturais, pela doença dela. Eles não estavam cientes nem às dezenove horas? Não, não estava. A equipe que me atendeu contou que minha mãe morreu por causa da internação dela e não pelo fato. Foi aí que eu questionei. Falei, não, eu fui chamada aqui porque minha mãe foi asfixiada na enfermaria. Ela não morreu por conta da doença dela. Ela morreu porque alguém assassinou. E o médico não sabia, a equipe de enfermagem não sabia, ninguém sabia. Então, assim, aconteceu uma coisa, um fato ficou muito escondido, ninguém passou pra ninguém, achou que ia abafar, né? Uma morte acontece dentro do hospital de urgências de Goiânia, a família recebe a informação horas depois e agora quando perguntam não recebem a resposta nem da hora que a pessoa morreu. Agora eu quero saber o seguinte, o funeral está sendo custeado pelo pessoal do hospital? Não, não, nada. Eu não recebi uma ligação. Recebi agora à tarde uma ligação da psicóloga do Hugo oferecendo apoio psicológico pra família. Mas antes disso, nada. Eles até publicaram que está dando toda assistência à família. Isso não é verdade. Não é verdade mesmo. Eles não estão cobrindo nada, custeando nada. O que vocês sabem sobre essa pessoa que é a principal suspeita de ter matado a sua mãe? Vocês têm alguma informação? Já viu essa pessoa alguma vez na vida? Eu vi, pelo nome, quando me falaram, eu não conhecia Ronaldo, né? Não. E quando eu fui lá na delegacia, na central ontem, o delegado me questionou se eu conhecia. Eu falei que não, mas que eu tinha um primo pro lado do meu marido que se chamava Ronaldo. O delegado falou, não custa nada você ver esse Ronaldo, então. E aí colocaram ele num vidro pra mim identificar. De pronto, eu falei que conhecia. Mas eu conhecia de vista do setor lá que minha mãe mora. De vista, de ir na feira, passar perto de um supermercado, eu já tinha visto aquele rosto. Vi ele de lado, de frente, eu já tinha visto. Não era estranho aquele rosto pra mim. Só que eu nunca tive contato com ele, eu não conhecia o nome, não sabia. Minha mãe também não tinha. Então, a gente não sabe o motivo. Muito bem. Silvia, agora as diligências vão acontecer, vão seguir. O caso está sendo investigado na Delegacia de Investigação de Homicídios, na DIH. As pessoas vão ser ouvidas. O suspeito, pessoas que trabalham no hospital, mais pessoas ainda vão ser ouvidas. O delegado disse que eles já estão buscando cenas de câmeras de segurança também, pra entender o que aconteceu e os horários, né, quando tudo aconteceu pra resultar na morte da dona Neuza. Então, são muitas perguntas. Quem é essa pessoa? Como ela conseguiu entrar dentro do hospital e fazer isso? Qual o motivo essa pessoa teria pra matar uma idosa de 75 anos em defesa? E a hora que o crime aconteceu? Nós vamos continuar acompanhando até que essa história seja totalmente desvendada. Silvia? Além da minha indisposição e a minha revolta com o assassino, realmente estou revoltada com o hospital. Todas as pessoas que estão ali dentro são de responsabilidade do hospital. Obrigada, Douglas Branquinho. Agradeço demais. Essa menina, ela está assim ainda meio em estado de choque, a Daniela. Na hora que a ficha cair vai ser muito difícil, mas é forte, viu? Guerreiro, eu tenho certeza que ela vai conseguir essa resposta que ela precisa.